Música Programa Sociedade Solidária Um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil Uma iniciativa da Legião da Boa Vontade Na edição de hoje, nós falamos sobre o apoio às pessoas em situação de rua Os dados mais recentes que temos sobre esse tema, de 2008 Produzidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Nas 75 maiores cidades do país Nos fez perceber, só nessas cidades, a presença de 50 mil pessoas em situação de rua E esse número, se considerarmos todo o Brasil, é muito maior Para falar com a gente sobre esse tema E sobre quais são as medidas acertadas para fazer com que essas pessoas Possam resgatar a sua dignidade, a sua cidadania Nós conversamos na edição de hoje com o ex-morador de rua, Anderson Lopes Ele é coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua E também integrante do Conselho Nacional de Assistência Social Vai compartilhar com a gente a sua história de vida E falar também sobre o que nós, como sociedade, podemos fazer Para poder mudar a realidade de pessoas que enfrentam grandes desafios em suas vidas Bom, primeiramente agradecemos, em nome da Legião da Boa Vontade Pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite Estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante Seja sempre muito bem-vindo a esta casa Obrigado, Daniel Eu que agradeço o movimento estar à disposição Sempre que for convidado, estaremos aqui Bom, para começar eu queria que o senhor contasse Então, primeiramente, antes de falarmos aí sobre essas medidas nacionais Para que nós possamos enxergar os indivíduos Que são afetados diretamente pelas duras condições das cidades brasileiras Queria que o senhor abrisse para a gente um pouco da sua história de vida Como foi para o senhor chegar a essa situação de estar na rua E esse período que o senhor vivenciou até que pudesse superar essa condição Então, eu sou órfão de pai e mãe Aos três meses de nascido, minha mãe e meu pai me abandonaram E eu fui parar no orfanato E já aos 13 anos, estudei lá no orfanato E trabalhei E vim para São Paulo O orfanato fica a 70 quilômetros de São Paulo Eu sou paulistano Por mais que o sotaque muitas vezes não parece Filho de nordestino com Mato Grossense Meu pai é baiano, minha mãe é Mato Grossense Porque isso consta num registro de nascimento E aí, vindo a São Paulo, eu já comecei a trabalhar logo cedo E fui assaltado Então, eu fui parar nas ruas Fui para as ruas da cidade com 14 anos de idade Porque eu queria autonomia Então, a República do Orfanato me liberou Mas aí, eu já comecei a trabalhar logo cedo Fui assaltado Não tinha ninguém que recorrer Não quis pedir auxílio Porque eu sabia que o orfanato já tinha 200 crianças Para cuidar Então, eu falei Eu não quero ser mais uma pedra No sapato do orfanato E aí, eu fui seguir minha vida Então, eu fui para a rua logo aos 14 anos Sofri muito porque não tem lugar para tomar banho As pessoas te olham com alto olhar O preconceito é muito grande A descriminalização Você é muito descriminalizado Então, as pessoas olham para você e falam Credo, que nojo O mendigo O vagabundo Então, são essas nomenclaturas que a gente era usado Então, eu catava latinha, papelão Dormia nos equipamentos sociais Serviços um pouco mais das organizações Das espíritas, evangélicos, católicos Criados em albergues E eu dormia lá E aí, minha vida, depois de um tempo Foi andar por esse país Comecei a andar a pé Saí de São Paulo a Bahia a pé Gastei três meses andando Em busca da minha família Aí, voltava para São Paulo Ia, Minas Então, sempre andando Fui trecheiro Muito tempo na vida Aí, hoje eu estou aqui Parei de andar um pouco E estou na luta do movimento Nesses 20 anos Qual foi o momento que o senhor avalia Como o mais difícil Para o senhor superar ali Que o senhor esteve mais perto ali De uma situação muito perigosa mesmo Nesses 20 anos O momento mais difícil para mim Foi em 2004 Quando houve aquele massacre Na cidade de São Paulo Eu estava nas ruas Então, a gente não sabia Para onde ir Para onde correr Uma hora falava Tivemos várias situações de violência Ali, vitimando pessoas De situação de rua Foram sete vítimas? É, total foram Dezenove vítimas Sete vieram a óbito Então, do dia 16 Até o dia 19 De agosto De 2004 Foi um momento muito duro Para nós Principalmente para mim Que estava na rua Para nós, né Estava acabando de chegar de Salvador Então, assim Foi muito difícil Então, não tinha equipamento Não tinha serviço E aí a gente Ficava com medo Então, foi o momento mais tenso Assim Que eu senti em toda a minha vida E quando foi o momento Que o senhor Passou a ter essa nova postura Hoje Estando Militando no movimento De âmbito nacional Conseguiu sair das ruas Qual foi esse ponto da virada? Esse ponto da virada Primeiro foi a constituição De família Constituir uma companheira Duas filhas E também O diálogo com o governo Nós começamos a dialogar Com o governo federal E aí houve uma interação Criou-se uma política Então, a população de rua Começou a ser ouvida A gente começou a participar Das políticas Então, isso foi muito importante Em 2004 Cria-se Ministro Patrus Em 2005 Cria-se um grupo Ministro Patrus Ananias Ex-ministro Patrus Ananias Do Ministério do Desenvolvimento Social Ouviu Criou o primeiro encontro Da população de rua Em 2005 Em Brasília Com organizações Entidades que trabalham Com essa população E qual a população? Então, foram mais de 80 pessoas A Brasília Para discutir Isso foi muito importante E em 2006 O ex-presidente Lula Decreta Um grupo de trabalho Interministerial Faz um GTI Um grupo de trabalho Interministerial Com ministérios E entidades E a população de rua Já para começar A discutir Então, isso foi fundamental E importante na minha vida Não só na minha vida Como na vida dos companheiros A partir de 2008 O governo federal Cria uma pesquisa Também pelo Ministério Do Desenvolvimento Social A gente começa a ter encontros Aqui em São Paulo Com o ex-presidente Lula E agora com a presidenta Dilma Para falar um pouco Da política Da população de rua O que está acontecendo O que não está acontecendo E o movimento Ele começa a se organizar Então, por pessoas Com trajetórias Em situação de rua Ou de rua Eles vêm se organizando Então, a gente tem lideranças Hoje Praticamente em 10 estados Do nosso país Isso é fundamental São Paulo Rio de Janeiro Minas Bahia Fortaleza Paraná Hoje Santa Catarina Então, a gente está Tem mais ainda Estados E a gente está se fortalecendo Capacitação do governo federal Que investiu recursos Via Unesco As entidades Criando diálogo Com essa população Então, eu acho que esse Foi um caminho Muito importante Para a minha saída Primeira família E segundo A luta do movimento Eu saí da rua Mas a rua ainda não saiu de mim Porque existe Então, a gente sempre usa esse Forte para dizer Que a gente precisa lutar Com companheiros E companheiras que estão Nessa situação Bom, daqui a pouco Então, a gente vai conhecer melhor Essa realidade das pessoas Em situação de rua E também quais são os caminhos Para que o Brasil Possa dar a elas O apoio necessário Para que possa superar Essa difícil condição No programa Sociedade Solidária Conversamos com o coordenador Do movimento nacional Da população em situação de rua Anderson Lopes A gente vai agora Para um breve intervalo E já continua esse bate-papo Proteger o futuro Em nossas mãos Tchau 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 Tchau